Já no Espírito Santo, a justiça condenou uma universidade porque o curso oferecido não é registrado no Ministério da Educação. Fazer um curso superior ou pós-graduação e depois descobrir que perdeu tempo. O curso não tinha autorização do MEC, sendo, portanto, ilegal. Um estudante da graduação de História no Espírito Santo não conseguiu obter o diploma porque não era reconhecida pelo MEC. Ele teve que fazer um outro curso para conseguir o título e a ascensão profissional. E por isso, o Tribunal de Justiça do Estado entendeu que o estudante tem direito à indenização. O tribunal confirmou a sentença de primeira instância e determinou que a universidade deve pagar o valor de quase 7 mil reais por danos morais e materiais ao aluno. De acordo com a decisão, o estudante sofreu abalo emocional ao tomar conhecimento de que não poderia receber o diploma como resultado do esforço dele durante o curso de aperfeiçoamento. O consumidor tem que ser avisado desde o início do curso sobre o reconhecimento ou não dessa modalidade. Se a instituição informou desde o início, a indenização fica mais difícil. Agora, aqueles casos em que o aluno, na hora de formar, na hora de pegar o diploma, é pego de surpresa, que não sabia do reconhecimento, os tribunais vêm concedendo uma indenização por danos morais e materiais. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a relação entre estudante e instituição de ensino é de consumidor. Todo e qualquer curso, seja universitário, técnico, pós-graduação, deve ter autorização e reconhecimento do Ministério da Educação. Esse processo, às vezes, leva tempo e por isso é preciso que o aluno fique atento à classificação do curso no Ministério. Quando o curso é aberto, primeiro ele tem que ter autorização do MEC. Então, a partir da autorização, não quer dizer reconhecimento. Reconhecimento é só após 50% do trâmite do curso, na verdade, que a instituição pode requerer o reconhecimento. Para este consultor jurídico da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior Privados do país, em alguns casos, a falta de regularização das universidades é por má fé. A instituição deve buscar junto ao MEC o seu credenciamento institucional. A partir do credenciamento, ela está legitimada a pleitear autorização para abrir os seus cursos. A partir daí, para cada curso superior que a instituição pretende abrir, ela obtém uma autorização de funcionamento específico.